E esse aí é o famoso preguinho dos melhores competidores do rodeio em cavalos. Agora gente, vale a pena destacar mais uma vez o trabalho dos nossos marinheiros, em especial com o serviço que a Ana Cláudia faz. Para quem fala que lugar de mulher é onde ela quiser, a Ana Cláudia prova isso. Vocês vão observar mais uma vez. Ela está lá no fundo e ela toca o animal, vê que ela dá uns 8 segundos e tem esse...